Carnaval no Marte Minas é pra deixar todo mundo alegre, comparação. Tem quem brinca, tem os que levam a sério e vai pra escola desfilar, tem os que gostam só de ver a festa, tem os que nem chegam perto e vai pro meio dos matos, pras cachoeiras, não é assim? E tem os que trabalham aproveitando a festa pra faturar um cadim, cada um com sua alegria. E é aqui no Marte Minas que todo mundo encontra as melhores ofertas e tudo que precisa pra não passar farta de nada na hora da festa. As bebidas, tu tem aqui, ó, caixa térmica pra deixar assim, tudo geladinho nas resenhas. Se você for vender pra fazer sua renda extra, coisinha, é aqui também. Você fatura, compra mais barato, muito melhor pra você. Tudo pra você coisar e negociar seu carro e deixar ele nos tric nós de viajar, pneus, tan, tan, tan. E nem precisa falar o que é óbvio, né? Uma festa que mistura bebida com estrada, responsa, muita habilidade em dirigir. Vai devagar que chega de preto, viu coisinha? E só mais uma coisa, mafá. Bebe, fica efetiva e quer fazer as naturezas. Isso aqui, ó, não pode fartar na sua lista. Contra, camisinha, mafá. O Marte Minas tem 57 lojas em Minas prontinhas pra fazer do carnaval a alegria pra geral. Pra quem brinca, pra quem viaja, pra quem trabalha, pra quem fica em casa. Seja lá qual for o seu jeito de passar o carnaval, é no Marte Minas que a gente encontra tudo que tem na listra, lavalha. Sem ficar batendo perna por aí. Porque o Marte Minas é o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Aí, ó. Listrinha, né? 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 Legenda Adriana Zanotto